O projeto de variações sobre a Europa é uma ideia original da Sete Pés, concebida para a Comissão Europeia no âmbito do seu plano de comunicação sobre a União Europeia. É um projeto que assenta, sobretudo, na criação de conteúdos culturais e na expressão cidadã, ou seja, na dinamização de oficinas participativas por todo o país. O projeto acredita e parte da premissa de que mais participação, mais oportunidades de expressão artística, equivalem ou, pelo menos, reforçam os hábitos de participação democrática. A Variações sobre a Europa escolheu três temas. Este país não é para velhos, ou os grandes desafios democráticos que a Europa e as sociedades europeias enfrentam neste momento. Com a Vávis Europa, ou Para Onde Vais Europa, que trata da difícil equação entre juventude e emprego, nos tempos que correm, e Occupy Politics, ou que hábitos de participação democrática é que o século XXI vai consagrar, para além da representação política e do voto a que já estamos habituados. Propusemos, desde o início, que se fizesse uma conferência inaugural, para a qual convocamos especialistas, académicos e um eurodeputado, que nos deram a conhecer estes três temas na sua atualidade e com rigor. Partimos depois, precisamente, dessas opiniões com rigor e atualidade, e dinamizamos o conjunto de oficinas de escrita criativa por todo o país. O comentário no projeto de variações sobre a Europa foi, essencialmente, o facto de partir da cultura como um objetivo central para se atingir alguma evolução na Europa. Acho que, para o comum do cidadão, a Europa ainda aparece muito como uma coisa de uma elite, como um discurso mais baseado para uma elite, e que não desce tanto à humanidade, digamos, às pessoas vulgares. E aqui achei que era uma forma diferente de ver os problemas, uma reflexão diferente sobre os nossos problemas integrados na Europa. Portanto, uma forma muito mais integrante, muito mais global, das questões europeias. Achei que era um projeto que cabia em absoluto neste espaço, neste espaço, que é o espaço que dirijo, porque levantava uma série de questões, porque obrigava a refletir, a parar, para pensar, questões que estão connosco e são muito pertinentes, e que depois, obrigada, isto é obrigada, entre aspas, como é evidente, a trabalhar sobre elas e a criar alguma coisa a partir delas. Para além das oficinas de escrita criativa, organizamos também três oficinas de expressão artística. Uma, uma oficina de arte postal, em que os cidadãos puderam elaborar portais à moda antiga, elaborando na parte da frente ilustrações com a ajuda de designers, e na parte de trás as suas opiniões sobre a Europa. Oficinas de vídeo, em que os cidadãos fizeram pequenas curtas-metragens sobre o estado da arte na União Europeia. E, por fim, oficinas de fanzines. Fomos recuperar essa velha tradição de disseminação de informação, e sobretudo de opinião, que existia há algum tempo atrás. Na altura eram, sobretudo, fanzines fotocopiadas, e trouxemos-la para o mundo digital. De maneiras diferentes, as gerações mais velhas relacionadas com os problemas racionais, as gerações mais novas relacionadas com o Valis Europa, sobre o problema da juventude e do desemprego. E, por isso, todos eles têm temas completamente diferentes. Mas todos eles se preocupam e sentem a responsabilidade de terem que comunicar diretamente com a União Europeia. A União Europeia vai ver isto. E, por isso, eles sentem que é um veículo de comunicação direta. E, por isso, conseguem mudar coisas com isto. Todas as fanzines vão sempre diretamente à questão de como é que está a nossa Europa e que solução é que nós temos para melhorar a Europa. E, portanto, a nossa fanzine trata de vários temas relacionados que estão agora a ser passados na Europa. Desde a demografia, a questão da falta de cultura, de uma herança cultural, a questão de não sabermos onde nos devemos queixar e como nos queixar. Acima de tudo foi pensar em questões que realmente já me atormentam, de certo modo, mas pensar nelas coletivamente. E também o trabalho de pequeno grupo, que nos permitiu criar uma história, uma fábula sobre a Europa. E é preciso fabular a Europa. É urgente. O debate sobre a Europa e sobre todas as questões que a Europa levanta, e são muitas, tem que passar pelos teatros, pelos espaços culturais e também por estes projetos. Se calhar não se fecham nestes projetos, mas estes projetos são importantes e são muito, muito, muito interessantes. A União Europeia tem-se esquecido aquilo que devia ser na essência, que é isso mesmo, a União. Esquece que a União faz a força. E neste momento, com esta crise que atravessa todo o mundo, que assola o mundo, era mais do que nunca importante que a Europa se concentrasse na sua União. Nós convidamos o designer José Cardoso a articular-se com o projeto Ariações sobre a Europa, fazendo uma caderneta de cromos digitais intitulada A Thousand Europeans Staring Back at You. Junto de todas as pessoas que participaram, eu fiquei com a noção muito, muito clara, até porque estive com eles em mais que uma situação, que foi um sucesso absoluto, sucesso no sentido que eles ficaram extremamente entusiasmados, dedicaram-se ao projeto verdadeiramente com alma e com coração, muitas horas, para além das horas que estavam estipuladas inicialmente na formação, e deu-lhes verdadeiramente prazer, para além de os ter obrigado a descobrir algumas coisas que provavelmente eles nunca tinham pensado. Legenda Adriana Zanotto E se houvesse um medicamento super fertilizante? E se todos tivessem apenas 15 dias para viver? E se colapsasse o euro? E se surgisse uma ditadura num país da Europa? E se fechassem as universidades? Fechassem as fronteiras? E se o nazismo não tivesse sido derrotado? E se acabasse a energia elétrica? Houvesse uma seca na Europa? Uma invasão de aliens? E se não houvesse dinheiro? E se o galo de Barcelos fosse para Berlim? E se o mundo fosse dos loucos? Se o mundo não fosse dos loucos? E se o mundo fosse dos honestos? Se os homens não conseguissem mentir? E se o presidente de Portugal fosse Sérgio Godinho? E se fosse obrigatório beber vinho português em toda a Europa? E se todos os países fossem obrigados a consumir 90% do seu de produto? E se as crianças não crescessem? E se os velhos não morressem? E se a escola acabasse? E se ensinássemos as crianças a mentir? E se a Europa fosse comprada por outro país? E se todos fossem obrigados a cultivar? E se todos ganhássemos o mesmo? E se não houvesse ajuda social? E se a igreja mandasse? Ou se a Europa fosse muçulmana? E se não houvesse presidentes? Se ninguém mandasse em nós? E se não houvesse telecomunicações? E se todos falássemos a mesma língua? E se ninguém falasse a mesma língua? E se vivêssemos em tribos? Se não usássemos carro? Se a Europa nunca se tivesse constituído? E se andássemos todos nus? E se andássemos todos vestidos da mesma maneira? Se eu pudesse decidir? E se fôssemos nómadas? E se não houvesse estradas? E se nada fosse ninguém? E se não houvesse recompensas? Ou se não houvesse castigos? E se ensinar fosse proibido? E se ler fosse proibido? E se só fôssemos para a escola quando adultos? E se não houvesse música? E se não houvesse dívida? E se todos os países fossem iguais? E se Portugal fosse o país mais poderoso da Europa? E se nada fosse como é? E se o crescimento, afinal, trouxesse infelicidade? E se o mundo fosse a Europa? E se a Europa fosse no hemisfério sul? E se ninguém trabalhasse? Se fôssemos todos artistas? E se a Europa abolisse a arte? E se tudo fosse arte? E se a cultura fosse o mais importante? E se cada um só fizesse uma tarefa? E se não houvesse futebol? E se não houvesse religião? E se a Europa se pudesse a saudade? E se pudesse mudar de trabalho sempre que me apetecesse? E se pudesse mudar de terra sempre que me apetecesse? E se todos os europeus fossem obrigados a mudar de país na Europa? E se o fado fosse a música da Europa? E se tivéssemos de viver nos países escandinavos? E se todos fôssemos obrigados a consumir a heroína? E se a Europa fosse uma companhia aérea? E se a Europa fosse uma ilha? E se todos tivéssemos de trabalhar no circo? E se todos pensássemos oriental? E se só houvesse matemáticos? E se só houvesse poetas? E se a Europa fosse uma aldeia no Alentejo? E se todos tivéssemos cinco filhos? E se deixasse de haver filhos? E se os filhos tivessem de ter a mesma profissão dos pais? E se tudo fosse permitido? E se a Europa fosse um grande se? E se a Europa não fosse um grande se? E se a Europa não fosse um grande se? E se a Europa não fosse um grande se?